Somos que pra gente ouvir Precisa aprender a começar de novo É como tocar no mesmo violão E negre com cor uma nova canção Que fale de amor, que faça chorar E um pouco mais forte esse teu coração Ah, coração, se apronta pra recomeçar Ah, coração, esquece esse medo de amar de novo A vida tem sonhos que pra gente ouvir Precisa entender que o amor de verdade É feito canção, qualquer coisa assim Que tem seu começo, seu meio e seu fim A vida tem sonhos que pra gente ouvir Precisa aprender a começar de novo É como tocar no mesmo violão E negre com cor uma nova canção Que fale de amor, que faça chorar E toque mais forte esse teu coração Ah, coração, se apronta pra recomeçar Ah, coração, esquece esse medo de amar de novo Ah, coração, se apronta pra recomeçar Ah, coração, se apronta pra recomeçar Ah, coração, se apronta pra recomeçar Ah, coração, esquece esse medo de amar de novo A vida tem sonhos que pra gente ouvir Precisa aprender a começar de novo Ainda são as simples